As terras montanhosas junto à costa do Mar Negro, no sopé do Cáucaso, constituem um dos cenários mais pitorescos da Rússia, atraindo adeptos dos mais variados desportos. Este Russian Life é dedicado à região de Krasnodar. Um território preenchido por vastas florestas e penhascos íngremes. Viemos até aqui guiados por Alexei, um ex-chefe de cozinha que decidiu mudar de vida. Fez uma viagem à volta do mundo para estudar vulcões. Mas, quando regressou à Rússia, escolheu um novo trabalho, guia de montanha. Há muita gente que faz montanhismo nesta região. O BTT é muito popular, assim como o rafting, a escalada e as caminhadas. Alexei reuniu um grupo de amigos com quem procura os melhores lugares na região para praticar a escalada. Qualquer pessoa pode chegar aqui e começar a escalar? Sim, mas este penhascos em particular é para quem já está habituado. E tudo isto com o cenário que, pode dizer-se, ajuda. Já viajei pelo mundo inteiro, do Alasca ao Polo Sul, passando pela Austrália, Nova Zelândia e Japão. Já escalámos inúmeros vulcões, mas, para mim, o melhor sítio é a nossa casa, Krasnodar. Outro dia, outro tipo de aventura. Vamos em direção ao Belaia, um dos principais rios da região de Krasnodar, muito procurado pelos adeptos do rafting. As correntes são fortes e desafiantes, sobretudo após períodos de intensa precipitação. O lado lúdico é apelativo, mas há várias regras de segurança a cumprir. Alexei faz uma introdução. Se alguém quer ir do barco, tem de colocar-se de costas e nadar com as pernas contra a corrente. Nós vamos buscá-lo, ficou claro? Ninguém pode agitar os braços desta maneira e ninguém pode entrar em pânico. É nesta região que se vão realizar os próximos Jogos Olímpicos de inverno que terão como palco a cidade vizinha de Sochi. Alguns dos ocupantes são iniciantes, para os quais é difícil acompanhar o ritmo dos mais experimentados à medida que o insuflável ganha velocidade. Este é um desporto radical, qualquer um pode pôr-se à prova. A água está ótima, está tudo fantástico. Próxima rica, boa água, está ótima, está tudo. E aí A água está ótima, está ótima, está ótima, está ótima, está ótima. Pessoas simpáticas, uma natureza impressionante, não vou dizer que é incomparável, mas é uma experiência inesquecível, é preciso vivê-la. Depois de Krasnodar, dentro de duas semanas, vamos descobrir outra região, o delta do Volga junto à Astrakhan. Até ao próximo Russian Live. Tchau.